Salve, salve, galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, ó, bora pôr a roupa aqui, rapidinho, uma bagunça na casa, né? Quem tem criança vai me entender. Destino Gbiúna, eu vou mostrar pra vocês um terreno que a gente tem lá, lógico, tudo da represa. Bora pro vídeo. Ah, deixa aqui o like, vai, se inscreve no canal aí pra ajudar. Bora. Bora, bora, galera, vamos de Tiggo 8 Pro, ó lá. Partiu? Bora. Com o Voyavage, ó lá. Bora. Aí, galera, olha se me persegue, ó. Os ovos, caipira, caipira não. Ó, que caramba. Bem bacana o condomínio aqui, galera. Acuibiu, né? Muito legal. Vamos lá ver o nosso terreno agora. Que top, galera. Aí, galera, chegamos, dá uma olhada. Olha que top, galera. Aqui é onde o pessoal desce, ó, as embarcações. Dá pra ver, né? Olha que legal, galera. Você tá doido. Descei de Dodge Ram, ó. Não vai pôr em nada, hein, senão a morte de todos. Galera, vai ser muito bom de pescar aqui também, ó. Tem até um pierzinho ali, ó. Mas é que tem que ter uma embarcação, não tem jeito. Quem sabe a gente coloca uma lanchinha. Top, hein? Muito legal. Não pode ir na água, não. Molho em tênis. Muito, muito legal a represa, galera. Gigante. Essa represa deve ser muito grande, cara. Agora, mas não pode ir na água, não. Olha lá, galera, ó. Foguetão, hein? Ó. Você tá doido. Trouxe o meu, foi minha voz. Vamos, vô, comprar a embarcação? Vamos comprar a embarcação? Só fazer o cheque, não. Só fazer o cheque que eu arranjo. Aí, galera, ó. Que lancha gostosa. Você tá doido. Isso aqui é a filha. Isso aqui é a filha. Aí, galera, ó. Que espacinho legal. Aí que você fica conversando com os amigos, fazendo uma confraternização. Ali você já para e embarcação. A lancha tá chegando, ó, galera. Prometeu que ele vai subir, ó. Top, né? Muito legal, galera, ó. Vai para a lancha ali, o pessoal desce no pier. Ele sobe ali na rampa. Galera, legal que aqui, ó, tem o serviço da marina. Então, você para o barco, deixa lá na marina. Fica guardado aqui. Que é o que eu quero fazer. E aí, eles põem e tiram da água pra você. Você paga só a mensalidade. Legal, né? Bora que bora. A nave. Olha como é baba, ó lá. Ó lá, galera. Quem disse que o guinchinho dentro da água não sofre o carro, ó lá. Ó, serviço de marina, por que que é diferente, ó lá. Pronto. Zero trabalho. Não acabou com o seu carro. Estourou o câmbio automático. Ó lá. Agora ele desce mais um pouquinho, só para encaixar mesmo. Prende o bico. Tchau, obrigado. Aí, galera, saiu, ó. Demorou, mas saiu, ó lá. Aqui, pessoal, a gente vai conhecer agora outra parte do... Da administração do Colomínio, do clube. Eu venho muito pouco para cá, galera. Faz muito tempo que eu não vim. Por isso, é a primeira vez que eu vou mostrar para vocês. Nosso terreno ainda não tem casa, mas a gente está querendo construir. E ver se a gente põe uma embarcaçãozinha. Fazer um negócio bem bacana. Olha as casas que tem. Bem legal. Aí, galera, primeira parte do clube. Piscina. Tranquila, hein? Vazio. Hoje é um domingo, galera. Tudo vaziozão. Dá para aproveitar de boa. Olha que bonito. Top, né? Aí, galera, ginástica, academia. Aqui é onde são feitas as reuniões. Aqui é a administração do Colomínio, galera. Bem bacana mesmo, hein? Bem legal. Espaço muito bom. Eu não sou fã de piscina, galera. Vocês me conhecem, sabem bem disso. Mas, essa é bem bacana, hein? Bem bonita. Embora eu acho que cada casa aqui tenha isso na piscina, né? Por isso que está vazio assim. Galera, um pouquinho dentro da sede para vocês. Tudo muito vazio, galera. O Colomínio é relativamente novo. Na verdade, o Acuibiu, né? Ele tem alguns condomínios. Esse é relativamente novo. Não é tão novo. Tem de alguns anos que a gente tem o terreno aqui. Mas a galera está começando a construir agora, galera. Então, assim, está tudo bem vazio. E dá para aproveitar de tudo um pouco, tá? Vamos lá, galera. Vamos olhar. Aqui é onde eles vendem. Você vê que ainda tem estande. É onde é feita as vendas do imóvel. Que top. Aqui dá para ver bem, galera. Aqui, olha. A represa e o condomínio, olha. Muito, muito bacana, olha. Vamos lá ver o nosso. Aí, galera, o banco de nossa casa está perto da Marina. Aqui é a casa de barcos ali, olha. E bem próximo à represa. Então, acho que vai ser bem top. Galera, olha. Dá uma olhada na academia. Bem completa, hein? Top. Ali tem sala de criança também. Tem tudo no condomínio. Tem tudo. Bem legal. Aí, galera. Aqui é o terreno, olha. Só construir agora, olha. Aqui é o terreno. É aqui que nós vamos levantar o sonho. E a Marina é logo ali atrás, hein, galera. Aqui, galera, é a entrada do condomínio, tá? Lembrando que é o condomínio Acu e Biuna. Porém, esse aqui é o segundo, porque eles têm alguns já. E a gente vai no primeiro agora. Aqui ele já está cheio de casa, vou mostrar melhor para vocês. Mas lá tem um restaurante legal para a gente almoçar. Então, como esse condomínio é novo, não tem muita casa ainda. A gente vai no primeiro. No primeiro Acu e Biuna, que é aqui do lado. E é o mesmo esquema. Fundo para a represa. E lá a gente vai almoçar, vou mostrar para vocês. Bora. E aí, galera, olha que legal, ó. Chegamos no restaurante aqui do outro condomínio. Depois eu mostro lá fora para vocês. Vamos ver o que tem de bom, né? Pessoal, olha que legal. Tem uma mercearia dentro do condomínio, ó. A Vidinha já pegou um, ó lá. Mas olha que bacana, galera. Vem, filha. Já perdi a vidinha. Tem de tudo, galera, ó. Muito legal, muito bacana. E aí, galera, carnes, ó. Não precisa nem sair do condomínio, hein? Tem tudo aqui. Minha filha está brigando comigo, ó. Não, cozido não. Pessoal, os camarão que tem para vender, olha que legal. É só fritar. Bonito, hein? Ó. Legal, hein, galera. É até pizza, olha que legal, galera. Pizza da Pizzaria Braço. Olha lá. Coisa fina, coisa fina. Quero nem imaginar quanto custa. Galera, ó. Eu pedi um bife ao parmegiano de sempre. Pedi, eu pedi uma salada e o peixe. Minha mulher pediu salada e peixe. Com o parmegiano eu gostei. Aí, galera, minha mulher vai na salada e no salmão ali, ó. Mas muito legal os pratos bem servidos, tá, galera? Esse aqui é o condomínio Veleiros, em Biuna. A gente está dentro do condomínio. E aí tem esse restaurante que eu estou mostrando para vocês. Pega a salada também aqui. Top. Olha lá, galera. Só para vocês verem uma das casas daqui, ó, desse condomínio. Olha que top. Fundo na represa, ó. Fundo no Rio. Olha que bonito. Bem legal, viu, galera? Deixa eu ver se aqui vai dar para mostrar para vocês. O Rio não dá mais, mas... Então, dá fundo no Rio. É muito legal, galera. Muito bonito. Olha lá. Tchau. Tchau.